boa tarde aí gente hoje eu vim mostrar aqui nesses copinhos rosas umas pimenta de cheiro que eu plantei tá com dois dias tem essas pimenta aqui ó que já nasceram isso aqui é uma pimenta normal mas esses copos que não tem pimenta eu já plantei vai nascer pimenta de cheiro esse aqui eu plantei três sementes de abóbora nasceu bem fácil de plantar abóbora eu vou mostrar um canteirinho de coentro que eu plantei tá com mais ou menos seis dias e começou a nascer os canteirinho de coentro eu agora vou plantar uma hortinha aqui no muro da casa de mãe no quintal da casa de mãe vou plantar uma horta ela pediu pra plantar uma horta eu vou plantar uma horta agora meu sobrinho aqui tá pode baixar mais essa água pra água mesmo já tá nascendo aí aqui ó tá com peraí 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 aqui ó já tá e 51 aqui que eu plantei ele tá com mais ou menos seis dias ó já começou a nascer os quentos eu vou começar agora plantar também hortas aqui no quintal da casa de mãe inclusive eu já plantei hoje também bastante quenta ali numa bacia eu plantei aqui nesse recipiente de botijão porque também eu gosto de reciclar e e é bom reciclar e se eu plantar diretamente na terra a formiga como aqui tem muita formiga nesse muro aí eu tenho medo dela se comer os coentros vou mostrar ali onde eu plantei o outro essa bacia aqui tem bastante folha que eu plantei eu plantei o coentro tá com três dias que eu plantei esse coentro aqui ó até molhado aqui mas daqui a pouco vou aguar mais jogar mais água aí eu cubro com essas folhas pra poder proteger né ficar mais água na bacia pronto eu vou dizer a vocês agora que eu vou começar a plantar agora verdura já tem coentro nascido pimenta de cheiro pimenta normal aqui tem outra bacia de coentro aí aqui onde eu plantei aqui é pimentão vai ser pimentão então vou deixar se eu não vou plantar só planta no muro da casa não vou plantar verduras também a minha pimenta tá aqui também ó bocado de pé de pimenta aqui também ó não tem pimenta ainda não mas eu vou eu vou daqui a pouco vai nascer pimenta e mais ou menos aqui uns oito pé de pimenta aqui ó isso aqui é uma e outro aqui pezinho aqui ó tudo de recipiente reciclável e aí quando nascer quando nascer agora esse coentro aí vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês e esses pimentões também ó eu vou fazer outro vídeo acho que para a semana já começa a nascer pimentões e aí deu um like aí por favor viu e se pudesse escrever se inscreva e comente também viu que eu gosto muito de horta e principalmente orgânica sem usar veneno por se inscreva em nosso canal de uma força aí vem vem olha agora aquelas plantinhas ali do outro lado e também pertinho terminar o vídeo e agora essas pimentinhas ali tá seco aí ó o pé de manga e deixa eu verком tomar pimentinha tem até uma pimentinha ali ainda e sabe se inscreva gente obrigado viu o e aí e aí